Uma rota pedestre que apresenta um traçado de cerca de 95 km de paisagem natural e património cultural. A grande rota da travessia da Ribeira Minho desenvolve-se ao longo de quatro municípios do Val do Minho, Melgaço, Monção, Valença e Vila Nova de Serveira. Este percurso que se inicia em Melgaço, nas portas do Parque Nacional Peneda-Gerês, e termina junto ao Aquamuseu de Vila Nova de Serveira, está preparado com várias entradas alternativas, para que se possa prolongar por mais que um dia. Este percurso é um percurso interpretativo de paisagem, mas também cultural e patrimonial. Temos diversas áreas com sistemas ambientais interessantes a nível ecológico e a nível paisagístico. Podemos também, temos locais para observação de ave e fauna, flora, fauna autóctone e também muito património vernáculo. Ao longo da manhã do dia de inauguração deste percurso, os participantes tiveram a oportunidade de visitar o Aquamuseu e de percorrer parte da rota da travessia da Ribeira Minho, desde os portões de Crasto até à Lapela. Um percurso convidativo para todas as idades. A opinião é excelente, porque está um dia maravilhoso, está um dia bonito. O trajeto também é muito bonito, sobretudo fomos até a Lapela a ver uma torre centenária, ainda em excelente estado, embora pudesse ser melhorado, sobretudo envolvente, mas o trilho está em excelentes condições e, portanto, acho que é aconselhado a toda a gente. Novos, velhos, todas. Habitualmente faço caminhadas por vários lados e aceito este convite, tanto mais que é o início, digamos, a cerimônia inaugural e fico a conhecer mais um conjunto para futuras visitas e que aconselho a qualquer caminhante ou visitante que eu queira fazer no futuro. Quem não quis deixar de participar na caminhada foi Jorge Mendes, presidente da Câmara Municipal de Valença. O contentamento é geral, não só com o trilho, com a paisagem, a fauna, a flora, aquele abrigo da observação de aves que é extraordinário. Portanto, encantou toda esta gente que nos veio aqui hoje dar o prazer com a sua visita. Segundo a organização, a inauguração da Grande Rota da Travessia da Ribeira Minho foi um sucesso dado o elevado número de participantes.